Para isso a gente vai precisar uma moranga, certo? A critério, o que vocês achar, pode ser também a cabutiá. Quanto mais gente, maior a moranga. Um frango, um baita de um frango bonito. Toicinho, um pouco com pele, um pouco sem pele. Requeijão, manteiga, tomate, salsinha, cebolinha, duas cebolas, sal temperado. Eu sempre gosto de usar o sal temperado. Uma forma, um forninho elétrico, uma cassarola tamanho família e papel alumínio. Para a gente começar a nossa receita então, vamos pegar, eu vou guardar o frango, certo? Guardar o frango aqui, reservar ele. E vamos limpar a nossa moranga. Moranga já, lembrando que ela está devidamente higienizada, já foi lavada e tal. Então a gente vai usá-la assim mesmo. Nós vamos fazer um furo aqui. Sempre meio chanfrado assim, para dentro. Porque eu vou explicar para vocês. Uma que a gente não quer furar a parte inferior da nossa moranga. Certo? Isso aí, ó. E outra, que a gente vai botar o nosso frango ali e vai fazer isso aqui com ele. Com a mão mesmo, não tem... É o rabo com cuillé. É na mão, é raiz. Eu não sei se o camarão na moranga é imitação do frango na moranga ou se o frango na moranga é imitação do camarão. Querem fazer um aperitivo louco de especial? Lava essa semente, deixa ela dentro de molho na água da salmoura de um dia para o outro e torre ela no forninho elétrico. Ela fica um ótimo salgadinho. Excelente! Beleza, gente? Moranga higienizada, limpa por dentro. O que a gente vai fazer agora? Tampinha nela. Forninho pré-aquecido em 300 graus. Papel alumínio. Aqui. A gente vai dar umas duas voltas aqui. É assim, ó. Ela pode... Até tem pessoas que usam a ferventar ela. É... Ferver ela. Certo? Mas... Eu gosto de levar ela direto ao forno, no papel alumínio. E já assar ela um pouco. Em torno de uma horinha aqui. 45 minutos. Uma hora, dependendo da potência do forno aí. A gente vai deixar ela aqui. E a gente vai dar início, então, ao nosso frango. Para começar... A manteiga. Na nossa panela. Manteiga na panela. Vamos para o nosso toicinho. Por que toicinho? Porque eu gosto do toicinho para começar... Fazer a banha. Para fazer a fritura. Um pouquinho de toicinho com pele. Mas... Detalhe. Esse toicinho aqui não vai ficar... Junto com o frango, tá? A gente só vai usar a gordura dele. Manteiga derretida. Vamos com o nosso toicinho para lá. Vamos deixar fritar aqui. Enquanto isso... Preparamos o nosso frango. Como a gente não é bobo, não é nada. E a gente tem visita ilustre em casa hoje. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as coxas. O peito. E as asas. E o restante a gente deixa para a sopa, né pessoal? Então é isso. Nosso franguinho picadinho. Sal a gosto. Lembrando que eu... Todas as receitas que eu faço... Eu gosto muito de usar o sal temperado. Aqui já tem salsinha, cebolinha. Alguns vêm com pimenta. Outros sem. Vai aí de... Do seu gosto. Sua opção. Salgamos aqui. Cebola. Lembrando que a cebola não precisa ser picada... Extremamente miúda, certo? Vamos picar normal. Como se pica cebola aí para qualquer... Qualquer modalidade. Vamos ver como é que está o nosso... O resminho aqui. Tomando forma já. Daqui a pouquinho a gente tira ele. E já vem com o cheadão aí do nosso franguinho. Para continuar o nosso frango na moranga. Beleza? Nosso toicinho... Bem fritinho. Tá? Eu gosto de fazer bem fritinho mesmo. Para soltar bem a gordurinha. Tá certo? Toicinho tirado. Vamos para o nosso frango. Olha o cheadão pessoal. Olha o cheadão. Galera, nosso frango... Tá uma teteia, coisa linda aqui. A gente vai tirar ele um pouquinho. Vamos dar uma reservada aqui. No nosso frango. Deixamos aqui no ladinho do fogo para ficar quente. Com uma outra panela. E um pano principalmente. Para não queimar os dedos, né? A gente vai tirar agora o excesso de óleo. Lembrando que isso aqui é a banha que a gente fez na hora. Nossa banhezinha aqui, ó. Fechamos um pouquinho de banha. Rapidinho. As nossas duas cebolas. Picada. Uma passadinha nela aqui. Note que como... É uma panela que ela tem o fundo cerâmico. Essa crostazinha que estava no fundo aí, ela já vai saindo. Vai dar um tchan na nossa receita. Os tomates nossos que nós picamos antes aqui, já estão prontinhos aqui. E agora eu boto o tomate. Bem espalhadinho por cima. E deixa ele dar uma refogadinha aqui por um instante. Até esse momento agora, é o momento que a gente pode pegar e botar um pouquinho de sal já. Uma pitadinha de sal aí, uma pitadinha ou duas aí para... Já ir dando um toque no nosso frango. Deixamos fritar aqui um pouquinho. Já já a gente bota. Enquanto isso, vamos ver como é que está a nossa moranga. Como é que está a nossa anfitriã do dia. Está aí a nossa moranga, depois de uma hora no forno. A gente vai deixar o forno ligado, certo? Continua ligado. Deixa ela esfriar um pouquinho aqui, que a gente já vai continuar aí com ela. Enquanto isso, o nosso molho aqui tomando forma. Começou a derreter aí o tomate. O que que a gente faz? Vamos voltar com ele, para cá. Já posicionamos eles aqui. Aqui eu piquei a salsinha, a cebolinha, tudo junto. Um punhado bem generoso. Tempero verde. Bacon, salsinha e cebolinha é vida. Isso aí vocês podem ter certeza. Botamos aí o nosso tempero verde, reservamos o resto aqui. E o nosso fogão aqui, olha. Vou botar uma aguinha aqui, para fazer aquele molhão. Mais uma mexida. Vamos deixar ferver agora aqui, por um bom tempo aqui. Porque a gente quer carne, mas a gente também quer um molhinho. Já deu uma bela esfriada. A gente... Esse papel alumínio aqui, ele até pode ser deixado aqui no fundo, certo? Só ter um cuidado na hora de servir. Eu prefiro tirar ele fora. Então eu tiro ele fora. Se tiver uma forma redonda, que dê para alojar melhor a moranga, melhor ainda. Como eu não tenho hoje, no momento, vai na forma quadrada. Aí agora em diante aqui, olha. Nosso requeijão. Aí a gente tem essa saúde toda, porque a gente não gosta de gordura. Daí a gente passa aqui, umas colheres bem generosas. Bem rebocadinho por dentro. A nossa moranga. Beleza galera? Aqui é o ponto quase que nós queramos. Eu botei um pouquinho de sal em cima do tomate e da cebola. O frango estava salgado. E eu botei a salsinha cebolinha, que realça bem o sabor. Então, vamos dar aquela experimentadinha básica. Dá aquela corrigida no sal. Mais dois minutinhos aqui para corrigir o sal. E a gente já vai lá para a moranga, já vamos finalizar o nosso prato de hoje. Um detalhe que eu vou passar para vocês é o seguinte. Eu sempre gosto de fazer ele um pouquinho mais salgado. O molho dele um pouquinho mais salgado. Porque vocês notaram que a nossa moranga, ela não foi sal. Então, essa sobrinha de sal, não muito. Mas um toque a mais, essa sobra de sal, a moranga vai absorver. Certo? Então, está no ponto ideal. Ponto exato. Vamos lá. Frango, quanto maior a moranga, melhor fica aí, mais boia adentro vai. Arrumando, esfregando para o lado, esfregando para o outro aí. Posicionando. Agora, regulamos aqui. 250, 200 graus. 30 minutinhos. Dourador ligado. Vamos lá. Nossa moranga já deu o pin. Então, vamos lá para esse trabalhão. Ver como é que ficou nosso frango na moranga. Galera, está aí o nosso franguinho na moranga, diretamente de Alfredo Wagner para o Vale Agrícola. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto